Olá moça, bom dia, pra te ajudar. Nossa, Deus te abençoe muito, meu. Não chora não. Deus te abençoe. Meu Deus do céu. Eu tenho, acho que eu tenho um pão, uma bolacha, você quer? Eu vou pegar, tá? Não precisa mexer no lixo que não vai ter nada, eu vou te dar uma coisa, tá? Pera aí. Isso corta o coração, né? De uma senhora pegando o lixo pra comer. E um monte de filha da puta, roubando. Você consegue entender isso? Isso é necessidade, isso é fome. Roubar moto, roubar carro. Necessidade, irmão. Acorda. Mas se preocupar não. Porque eu vou ajudar. Vou pegar comida, vou ajudar em dinheiro. Sim, dei 10 reais, vou dar mais. Porque graças a Deus, Deus tá me abençoando. E se Deus tá me abençoando, eu posso abençoar alguém também. Mas tudo que eu puder dar, eu vou dar pra ela. Não tenho muito também, não. Casa de solteiro, né? Queria poder dar um pão, mas... Cadê a senhora? Aqui. Ó. Tem bolacha, tem algumas coisas, tem café, açúcar. Tá bom? Ó. Eu te perdoe. Não mais. Não, eu faço questão, pode pegar. Tá bom? Fica bem, tá? Eu tô com zoe, tá? Tá bom? Não precisa mais mexer no lixo, hoje o café tá pago. Tá bom? Vai com Deus. Vai com Deus. Amém. Até agora eu não consigo falar de verdade. Ela lembra a minha avó. Mano, isso é inaceitável, velho. Isso é inaceitável a gente viver na rua assim, tá ligado? E às vezes eu reclamo porque eu não tenho internet na minha casa, velho. E às vezes você reclama porque... Porque aí você acordou de mau humor, mano. Não faz sentido algum a vida, mano. Nessas horas não faz sentido.